Seu boa noite e seu breve recado. Boa noite Mirandópolis, boa noite a todos aqui, alguns companheiros aqui do sindicato, agentes penitenciários, categoria da qual eu trabalho com orgulho e represento também. O bom de toda a teoria, né, que eu queria dizer aqui é a prática. E graças a Deus eu tenho praticado já aí pela cidade, a favor da cidade de Mirandópolis, através da casa de recuperação, ajudando aí as pessoas, combatendo as drogas, né, então eu já faço isso. Também na vida política já estou ajudando Mirandópolis, com a deputada Ana Perugine, conseguimos aí a sessão provisória, que logo logo estará o nosso centro cultural aí implantado, e mais 30 mil reais de verbas. E como o Agamemnon disse aqui, o PT já trabalha por Mirandópolis. E imagine a hora que nós tivermos um vereador, que nós fomos bater na porta da presidente Dilma, que nós fomos na Assembleia Legislativa de São Paulo, buscar mais verbas ainda. Então eu peço o seu apoio, eu peço o seu voto, o voto de confiança, e uma das minhas marcas, né, que eu tenho na minha vida, o pessoal aí do sindicato me conhece, o pessoal da minha igreja também, é o combate à corrupção, é o combate à coisa errada, o combate à pedofilia igual eu já combati. E eu, eu quero deixar aqui afirmado com vocês, se tiver patifaria, se tiver problemas dentro do Legislativo, do Executivo, eu também vou atuar com rigor, igual eu já atuei dentro do sindicato. Então vote Fábio Jabá, 13111, com Chicão e Zezé, 11. Quero convidar agora, nosso amigo Fred, número 13...